Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo É isso aí pessoal, iniciando aqui mais um vídeo, mais uma viagem aí para vocês Saindo aqui do posto, posto Califórnia aqui em Mozarlândia Fiz o carregamento ontem galera, esperando a nota desde as 16 horas de ontem A nota saiu agora, às 10 horas da manhã Certo pessoal, então vamos dar início a viagem com destino a Rio Grande do Sul Vamos com 4 entregas pessoal, lá para o Rio Grande do Sul Vamos fazer 4 clientes lá no Rio Grande do Sul, começando em Carlos Barbosa e encerrando em Canoas Certo pessoal, vamos lá então, vamos dar início aqui a viagem Vamos preparar aqui, colocar o cinto Sempre eu falo aí nos meus vídeos né, nunca esquecer do cinto Vamos sempre andar consciente usando o cinto de segurança pessoal, certo? Vamos lá, vem comigo, vamos curtir uma viagem aí Rumo ao Rio Grande do Sul É isso aí pessoal, vamos saindo aqui Direcionado ali ao Rio Grande do Sul Saindo aqui do posto Califórnia em Mozarlândia Saindo aqui do posto Califórnia no Rio Grande do Sul Pessoal, são 11 horas e 12 minutos Aqui na cidade de Mozarlândia, no estado de Goiás Temperatura galera, temperatura aqui está na casa dos 45 graus Será que está quente pessoal? Deve que está bem quente né? É Mas é isso daí, vamos lá Pegar aqui a BR-164 E como eu falei para vocês pessoal, nos vídeos anteriores né? Estou conhecendo aqui estradas novas, lugares novos onde eu nunca passei E a gente vai na caminhada aí, conhecendo esses lugares aqui E vamos que vamos pessoal Entre na próxima, vai esquerda Mas eu vou levar a direita Mozarlândia E vamos lá Dirija 120 km Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Melina que é psicóloga lá do Sindicamp lá de Campinas. A Melina a gente se conhece há um bom tempo, viu? Conheci ela quando eu trabalhei na transportadora Transcalone lá de Campinas. Um abraço, Melina. Deus abençoe você. Ontem eu estava conversando com ela aí. Fazia um tempão que a gente não se conversava e ontem a gente estava conversando. Muito gente boa essa moça aí, essa psicóloga Melina. Um abraço, Melina. Fica com Deus. Um abraço aí para a Eliane de Sorocaba. Um abraço para a Rita de Sorocaba. Um abraço, Conselho. Conselho de Sorocaba. Está vindo aí do Nordeste, né? Beleza, Conselho? Vamos arrochar o carrão aí, hein? Domingão no QTH do Sossego, Conselho. É isso aí, beleza? Um abraço aí ao Branco. Branco que está inscrito no meu canal também. Branco, a gente trabalhou numa outra empresa aí de Sorocaba. Um abraço aí ao Boizinho. O Boizinho está na Transjordã. Um abraço, Boizinho. Um abraço aí para o Juca Bala do canal Brazucas na Itália. Aê, Juca. Saindo daqui de Goiânia hoje, de Goiás hoje. Moza Irlândia foi o palco até hoje. Agora o palco vai sendo BR-164 até... Acredito eu que Goiânia, eu acho, né? Eu não conheço aqui essa região. Mas estamos direcionados ali para a sua terra, ô Juca Bala. É, vamos passar ali por Joinville, Tubarão. Estamos descendo ali para Rio Grande do Sul. Vamos que vamos, pessoal. Um abraço a todos aí. Deus abençoe a todos vocês que estão inscritos no meu canal. E vamos curtindo aí as paisagens da rodovia. Rodovia, Rodovia que vai sendo a BR-164, KN-643, pessoal. É, a BR-GO-164. Olha o Transgatelli. O Transgatelli deve estar indo lá para o Belém. Vamos que vamos. Pessoal, vou responder aqui um amigo aqui, um inscrito, que fez umas perguntas para mim. Então, eu vou responder ele aqui. Quem fez a pergunta foi o Danilo César de São Caetano, São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, acho que é São Paulo, né? É, é o seguinte, ô meu patrão, beleza? Danilo, é o seguinte, é, então, você perguntou aqui, que eu não tenho o costume de falar do caminhão, que eu trabalho aqui na Tombini, certo? Se eu tenho preferência por algum caminhão. Olha, meu patrão, é o seguinte, quando eu entrei aqui no grupo Tombini, eles me deram uma Scania 2012, uma G400. E uma carreta Wanderleia 2009, 30 pallets, certo? Fiquei com esse conjunto aí, dois anos e meio, até eu pegar esse Mega Space aqui, esse Mercedão Mega Space, 2546, junto com esse conjunto, com essa carretinha, com essa carretinha não, com essa carreta, né? Carreta Randon, com o aparelho de Thermo King Carrier 7500X. Essa carreta é 2020, e o cavalo é 2018, certo? Então, patrão, é, aqui na Tombini é assim, a gente não troca de carreta. Nem carreta e nem cavalo, a gente tem o conjunto fixo da gente, né? Não é esse negócio de cada mês pegar um conjunto, não. Aquele conjunto é fixo, é fixo da gente. A gente fica com ele até o dia que a gente quiser ficar, não quiser mais trabalhar. Tipo assim, pegou férias, alguém vem, tira férias, a gente volta de férias, a gente pega ele de novo, só aguardar uns dias que ele volta de novo pra gente. E é o seguinte, patrão, a preferência que eu tenho de caminhão, eu não sou muito amante de Scania, não, certo? Nem Scania e nem Volvo, eu sou mais Mercedes. Mas, não tendo nenhum nem outro, a gente pega qualquer um, né? Porque o importante é o dinheiro, o importante é a gente ganhar o dinheiro, entendeu? Em questão de caminhão, eu não esquento muito a cabeça, não. Mas a minha preferência é pro Mercedes. Eu acho um carro mais confortável, mais gostoso de dirigir, né? Bem mais tranquilo, sossegado. É um carro que não é muito visado em peças pra roubo, né? A Scania já sabe, né? Scania é pra turma roubar farol, roubar módulo. É dois palitos. O Volvo também. Já o Mercedes é bem mais difícil. Quem que vai querer Mercedes de farol? Quem que vai querer? Quem que vai querer farol de Mercedes? Farolzinho redondo? Ninguém. O módulo do Mercedes fica escondido. Ninguém sabe onde fica. Pra mexer no módulo tem que bascular a cabine. A Scania não. A Scania é tudo ali por baixo, rapidão, tá tirando. Então, eu tenho preferência pro Mercedes, certo? E é isso aí, patrão. É desse jeito aí. A gente não troca de carreta aqui na Tombini, não. Beleza? Um abraço aí pra você, Danilo César de São Caetano. Pessoal, vocês que querem saber alguma curiosidade, fazer alguma pergunta, fazer pedido de abraços e alô, faça igual o Danilo César. Anote aí o número de WhatsApp que tá na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. E manda suas perguntas pra mim via WhatsApp, que é bem mais fácil pra mim achar e responder vocês bem mais rápido. Certo, pessoal? Às vezes eu demoro um pouco pra responder. É porque, às vezes, no comentário a gente não vê as mensagens certas, não vê o nome da pessoa. Fica meio complicado. Então, vocês que querem fazer perguntas, tirar dúvidas, pedir abraços, pedir alô, faça igual o Danilo César. Mande via WhatsApp, que vai tá aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Beleza, pessoal? Vamos que vamos. BR-164 tá sendo o palco do momento. Ah, pessoal, deixa eu falar. Ah, esse apito que vocês escutaram aí, ó, não é excesso de velocidade, viu? A gente aqui tem uma velocidade de 80 por hora. O meu caminhão, ele tá regulado em 76 por hora. Então, quando ele apita, eu sei que eu ainda tenho mais 4% de velocidade pra andar. Então, eu já fico esperto pra não chegar nos 80. Beleza, galera? Chegando aqui numa cidadezinha, pessoal. É... Chamada Faína. Aqui em Goiás. Passando por ela aqui. Vamos dar uma paradinha no posto Tabocão, lá em Itabeiraí. Itabeiraí é a próxima cidade depois dessa daqui. Aqui. Cidade chamada Faína. É um nominho esquisito, né? Cada nome que a gente vê. Itabeiraí 10 quilômetros. 10 ou 110? 110. Meu GPS, Itabeiraí, tá dando logo ali na frente. BR-164 tá sendo o palco do momento. E já deixamos aí a cidade de Faína pra trás, né? Vamos em busca da próxima cidade. Posto Tabocão, onde eu vou dar uma paradinha pro almoço. São 12 horas e 40 minutos, pessoal, aqui na cidade de Faína. 41 graus. Quente pra caramba, hein? É isso mesmo, pessoal. 16 quilômetros pra pegar a BR-070. Mas Itabeiraí tá 100 quilômetros daqui. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. 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 Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Agradecendo a todos aí que tá inscrito no meu canal. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, galera. E até o próximo vídeo.